Olá, bom dia pra você! Sejam todos bem-vindos ao nosso Igreja em Saída, esse nosso espaço diário aqui na sua TV, pra deixar você por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Sempre uma alegria ter a sua companhia e uma alegria estar de volta aqui no programa, então aproveito pra desejar pra todo mundo uma ótima e uma abençoada semana, viu? A gente começa essa edição do nosso programa trazendo notícias do Papa Francisco. O Papa rezou neste domingo, como acontece tradicionalmente, a oração mariana do Ângelos, com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Dessa vez, recordando o Evangelho e o mandamento de Jesus, amar o Senhor teu Deus e também amar o teu próximo. Reflexão necessária do Papa Francisco, ainda mais nesses tempos que a gente vive, né? De tanto ódio, tanto conflito, a gente recordar desse chamado do próprio Cristo para que sigamos esse mandamento do amor. O Papa Francisco, inclusive, depois da oração, voltou a fazer um apelo pela paz, principalmente nos países em que estão em guerra e pedindo nossas orações também por esses irmãos e irmãs. E a gente recorda, então, que vivemos nesse fim de semana duas datas muito importantes, né? A igreja inicia o mês de novembro com duas grandes celebrações logo nesse primeiro final de semana. Aqui no Brasil, no sábado, dia 2, comemoramos, então, a data de finados e recordamos aqueles que já se foram. E ontem, domingo, dia 3, é celebrada, aqui na igreja no Brasil, a solenidade de todos os santos. Essas duas celebrações apontam para a eternidade e para um chamado universal à santidade. Lá no site da CNBB, você confere duas matérias muito bacanas, falando sobre como devemos aprender a partir dessas datas, tá bom? Bem, a gente começa a semana de uma maneira diferente aqui no nosso programa. A gente sempre traz aqui reflexões importantes do Observatório da Comunicação Religiosa. Então, nessa segunda-feira, já vamos conferir o que eles nos propõem. Olá! No dia 26 de outubro de 2024, na bela e bem nomeada Sala Paulo VI, lá no Vaticano, o Papa Francisco finalizou a segunda e última sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada de 2 a 27 de outubro, e aprovou o documento final dos participantes como documento conclusivo do sínodo para uma igreja sinodal, comunhão, participação, missão. Um acontecimento único, todo ele envolvido em intensa comunicação. Uma equipe da TV Aparecida lá estava. O Senhor fez por nós muitas maravilhas. Participaram 464 pessoas sinodais, mais o Papa. 264 eram bispos e cardeais, no meio deles havia dois bispos da China. Participaram 15 leigos e 54 mulheres, dentre elas 29 leigas. E os padres e religiosos eram 27. Reuniram-se padres e madres sinodais de muitas línguas e culturas, de dezenas de países, numa grande variedade de expressões eclesiais da única igreja católica com seus vários ritos. Comunicavam-se em italiano, português, espanhol, francês, inglês, bem como por meio de gestos e da linguagem da fraternidade e do desejo de uma igreja sinodal mais fiel a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. O documento conclusivo adotou a urgente e indispensável conversão como chave de compreensão e também de atuação para fazer da igreja uma igreja autenticamente sinodal. Na primeira parte, o povo de Deus é chamado a conversão sinodal. Na segunda, conversão aos relacionamentos fraternos. Na terceira, conversão aos processos participativos. Na quarta, conversão para que todos sejam peregrinos. A última parte destaca a necessidade de uma formação de uma população de missionários e discípulos. Todavia, o símbolo de 2021-2024 poderia ter avançado bem mais. Houve muita escuta que se tornou apenas audição, muita resistência a uma igreja decididamente sinodal, muitos prisioneiros em seus tradicionalismos, muitos sem aptidão por uma igreja completamente tomada pelo desejo e empenho de ser sinal do reino de Deus no mundo. Mesmo assim, vamos adiante? Passe bem. Observatório da Comunicação Religiosa, sempre analisando. A gente agradece a Dom Moll e aos amigos do Observatório da Comunicação Religiosa por essa valiosa reflexão e a gente reforça esse chamado para todos conhecerem o que foi conversado durante essa caminhada sinodal da nossa igreja para a gente lembrar que esse não foi um processo que acabou agora durante a Assembleia dos Bispos em Roma. Essa é uma caminhada que a gente tem que seguir enquanto igreja ao longo de nossa história a partir daqui. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário. Eu espero por vocês. Até lá. Agradeço a todos pela companhia.